Falei, falei Fala no cara aí, brisa Só no pal, só no pal Tensa da coro meu Meu pescoço O estímulo brilhou Do pijante Levo meu sangue Na cintura Tente incomodou Do meu peito Tentou direto Tente adaptado Nessa quebra Faz barcar a vontade Recebe o calibre grosso Tô menor no plantão Só quer encher o bolso Beijo na mão do patrão Presta certinho